Essa questão de cristianismo fundamentado numa pessoa, isso é uma afirmação teológica, mas não é uma afirmação histórica ou dogmática. O cristianismo está fundamentado sobre dogmas a respeito de uma pessoa. Não sobre Jesus histórico. Não sobre a pessoa de Jesus. Não, é verdade. Veja como a gente automaticamente já faz repetições sem refletir a respeito. Mas o cristianismo é fundamentado sobre dogmas a respeito de uma pessoa. Sim. Não sobre a pessoa de Jesus. Porque o Jesus histórico é uma coisa. O Cristo do cristianismo é uma construção posterior. Em relação à teologia, só para terminar um minutinho, como professora de faculdade teológica, eu costumo dizer que, basicamente, o que a gente mexe e confronta são os dogmas. Por quê? Porque a gente confronta em relação à história. E como eles foram construídos. Mas, assim, a questão é que a nossa fé pessoal, muitas vezes, ela não aceita ser questionada. Não aceita ser refletida. E, assim, hoje em dia, eu estou quase sendo convencida, e o Oswaldo está me ajudando nisso, a não querer entrar nesse mérito. Mas, assim, como eu sou professora de teologia, ele é professor de ciências da religião, é diferente. Mas eu sou professora de teologia, eu não posso fugir da questão teológica. A única coisa que me incomoda, muitas vezes, é a intolerância. E, para mim, basicamente, é isso que a gente... Que muitas vezes é... Assim, né? E quando a fé não se permite ser questionada, aí ela se caracteriza como intolerante. Então, ninguém está querendo destruir nada, né? Então, veja como os dogmas pesam. Os dogmas pesam muito mais do que a pessoa de Jesus. Mas são questões, né? Quem é esse Jesus? Voltamos nisso. O Jesus histórico é um ilustre desconhecido dos cristãos. Esse Jesus a que se referem ao cristianismo não é o Jesus histórico. É o Cristo, construído na narrativa cristã. Então, tem muita coisa. Não se estuda Jesus histórico nem na igreja. Não estuda quem ele foi.